Conhece os locais com mais relatos de UFO no Brasil? Não? Calma que eu vou te contar, solta a vinheta! O Brasil tem uma extensa história ufológica, praticamente já houve casos de UFO em todo o território nacional, e acredita-se que tem avistamentos desde o descobrimento do Brasil. Fora isso, ainda tem o folclore, que em muitos casos os ufólogos associam a presença de ovnis ou sondas. São muitos casos. No Pará, a Operação Prato. No Ceará, inúmeros casos em Quixadá, no interior do estado, afugentando os pequenos produtores rurais. Na Bahia, a Chapada Diamantina também detém grande número de casos. Chapada dos Veadeiros em Goiás. Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, e o caso no estádio do Morenão. Em Minas Gerais, o caso Varginha. Em São Paulo, a noite oficial dos OVNIs. Fora o sul do Brasil, e por aí vai. Apesar de toda esta casuística, três locais se destacam por conta da quantidade concentrada de avistamentos, pousos e até alguns contatos com seres extraterrestres. São eles, Quixadá, no Ceará, Mucuge, na Bahia, e Serra da Beleza, no interior do Rio de Janeiro. Muitos locais se tornam ponto turístico pela fama de ter ocorrido um avistamento ou pouso de ufo. Não é que não tenha um valor ufológico, só que embora tenha havido casos, no entanto são poucos comparado às cidades citadas que são Quixadá, Mucuge e Serra da Beleza. Vamos falar do primeiro local, que será Quixadá, no Ceará. Ela é conhecida como a capital da ufologia no Nordeste. Quixadá concentra boa parte das aparições de ufos no Nordeste, possuindo uma enorme casuística ufológica, muitos casos de avistamentos e pousos de naves e até contato com extraterrestres testemunhados, sendo muito procurada por ufólogos de todo o país que buscam fazer sua pesquisa e depoimento e vigílias. Fora os monolitos com formas de animais como a pedra do sapo, a pedra da galinha, inclusive uma pedra que lembra a cabeça de um ET. Agora vamos falar de Mucuge na Bahia. Localizada na Chapada Diamantina, tem uma natureza lindíssima, muito voltada para o turismo por suas belas paisagens. Ela é a cidade que concentra a mais avistamentos noturnos no Brasil. O mais conhecido foi o que teve uma reportagem do Globo Repórter em 1994, quando eram 9 horas da noite e uma bola luminosa apareceu na hora em que a reportagem estava no local e filmou tudo, deixando os moradores do Morro do Chapéu apavorados, que chamam as luzes de Mãe do Ouro, Mãe d'Água ou Boitatá, muito procurada também por ufólogos para fazer pesquisas. Por último, vamos falar da Serra da Beleza no Rio de Janeiro, localizada na divisa dos distritos de Santa Isabel do Rio Preto e Conservatória. É também um grande ponto de concentração de avistamentos e ufos, muitos relatos de moradores rurais, sendo considerada o berço da pesquisa ufológica no Rio de Janeiro. Inclusive um grande ufólogo passou parte de sua vida nesta cidade fazendo vigília e trabalho de pesquisa e coletou mais de 400 relatos de avistamentos. Seu nome é Marco Antônio Petit. Em uma entrevista ele comentou que a Serra da Beleza é um local muito significativo para ele, pois foi lá que ele viu pela primeira vez um UFO. Bem, se você tem a sorte de morar próximo a um destes locais, corre para lá e faça uma vigília com amigos. Te garanto que não irá se arrepender. Se na primeira vez não ver nada, ainda terá a beleza do local como consolo, mas com certeza haverá algo. Agora fica uma pergunta e uma dúvida. Por que estes locais concentram tantos casos? O que atrai estes seres? Seria a geologia? Tipo da água? Minerais desconhecidos? Sua fauna? Vegetação? O que será que os atrai? Deixe um comentário. Gostou do conteúdo? Se sim, compartilhe. Ah, não se esqueça de se inscrever e deixar o like e ativar o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!